Você está ouvindo o Devocional Diário Promessas Preciosas de Charles Spurgeon, disponibilizado pelo Ministério Fiel, e voltemos ao Evangelho. 18 de junho, Deus mesmo realizará. Agora me levantarei, diz o Senhor. Levantar-me-ei a mim mesmo. Agora serei exaltado. Isaías 33, 10 Quando os espoliadores invadiram a terra e a devastaram à semelhança de gafanhotos devoradores, e os guerreiros que defendiam o país assentaram-se e choraram como mulheres, então o Senhor veio para trazer livramento. Quando os viajantes pararam de transitar as estradas de Sião e Bazã e o Carmelo, se tornaram como vinhas que não produziam frutos, Então o Senhor se levantou. Deus é exaltado no meio de um povo afligido, pois eles buscam sua face e confiam nele. Deus é ainda mais exaltado quando, em resposta aos clamores desse povo, Ele se levanta para livrá-los e vencer seus inimigos. Hoje é um dia de tristeza para nós? Esperemos que o Senhor seja glorificado em livrar-nos. Estamos sendo atraídos a Ele através da oração fervorosa? Dia e noite apresentamos-lhe nosso clamor? Então o tempo determinado para a manifestação de sua graça está próximo. Deus se levantará no tempo exato. Ele se levantará quando será mais apropriado a manifestação de sua glória. Anelamos pela manifestação da sua glória mais do que anelamos por nosso próprio livramento. Que o Senhor seja exaltado. Assim obteremos nosso maior desejo. Senhor, ajuda-nos de tal maneira que vejamos que Tu mesmo estás agindo. Ó, que Te exaltemos no mais profundo de nossas almas. Faze que todos ao nosso redor percebam quão bom e quão grande Deus Tu és. Você ouviu o devocional Promessas Preciosas. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, acesse ministeriofiel.com.br